O Flamengo se vencer o seu jogo dessa rodada, ele contando com um empate e mais uma vitória, claro que é uma combinação que é bem detalhista, mas ele se aproxima também. Ele começa a vislumbrar essa possibilidade. O próprio Internacional ainda tem chance matemática e não para de vencer. É isso, o Inter é uma máquina de vencer, né? Não se sabe mais quando foi a última derrota do Internacional, nos últimos cinco jogos, cinco vitórias. É bem demais. Nem o torcedor colorado deve lembrar quando foi a última derrota do Inter. É verdade. A história de 2023 está se repetindo no Botafogo. Palmeiras novamente estava no retrovisor, agora já ultrapassou o Botafogo neste sábado, vencendo o Atlético Goianiense. Levou sorte, ele pegou um adversário fraco, mas também foi um jogo difícil. Mas conseguiram ganhar e ultrapassaram o Botafogo, que empatou com o Vitória, tropeçou e viu o seu maior rival ultrapassá-lo na tabela. E agora ficou difícil, mas terça-feira tem um grande jogo. Vai sair faísca. Esperamos que o Botafogo consiga retomar a liderança, porque se conseguir vencer o Palmeiras, que é muito difícil, aí vai dar um grande passo para o título. Mas para isso tem que conquistar a vitória, vai ser muito suado. E ainda já pensando na final da Libertadores no sábado contra o Atlético Mineiro, vai ser uma semana decisiva para o Botafogo. Confira o debate esportivo que elogia Estevão e Rafael Veiga, os protagonistas da arrancada do Palmeiras neste ano. Que o ano passado foi o Henrique, este ano é o Estevão e Rafael Veiga. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal para ajudar e bora para o vídeo. Os anos tão vitoriosos com o Palmeiras é essa coisa de ter calma, de ter tranquilidade, de ter a cabeça tranquila. E ele está falando isso repetidamente também nas coletivas. Falou isso ontem quando o jogo terminou na coletiva, que precisa falar sobre a pressão que esses jogadores estão passando, que eles são pessoas, são seres humanos e que isso tudo é muito trabalhado dentro do clube. E realmente é. Então, assim, isso vai surtir efeito dentro de campo, né? Quantas e quantas vezes a gente já falou de saúde mental e para o bem ou para o mal, quando você cuida, quando você trata, quando você tem um acompanhamento. Isso é positivo, a sua performance é muito boa através disso. E quando você não tem, quando vem uma sequência de destempero, isso também é colocado à prova dentro de campo. Então, eu acho que terça-feira a gente vai ver como que as cabeças dos atletas estão, assim, muito também. Porque é um jogo com nível elevadíssimo de tensão e de pressão. Aliás, os três enfrentamentos de Palmeiras e Botafogo na temporada foram muito bons, né? Muito bons. Pouca gente fala do jogo do Campeonato Brasileiro do primeiro turno, que foi um a zero Botafogo, mas foi um jogo excepcional. Foi excelente. Poderia ter sido 3x2, 3x3, 4x3, de tantas oportunidades que os dois times criaram. O ritmo forte o tempo inteiro. São duas equipes que elevam sempre o nível de intensidade. Tem essa característica, né? Nos seus trabalhos, o da Bel, mais tempo do Arthur, mesmo com menos de um ano, já tem uma marca, já tem uma identidade muito forte. E pela Libertadores também. Foram dois jogos, assim, emocionantes demais. E acredito que na terça-feira não vai ser diferente, não. Você falou, né? É a semana mais importante da história do Botafogo. Nos próximos seis dias o Botafogo vai definir a vida na Libertadores, na final contra o Galo, sábado que vem, e terça-feira contra o Palmeiras. Esse confronto que não decide o Campeonato Brasileiro, mas encaminha bastante o título do Campeonato Brasileiro. Não decide, mas decide. Então, assim, empate... Não chega a ser bom pro Botafogo hoje, porque aí dá a chance do Palmeiras depender só de si. E bota mais gente na briga, hein? Não, e bota mais gente na briga. O Fortaleza, por pouco, não tá tão perto, né? Porque acabou sofrendo um empate no final do jogo. O Flamengo, se vencer o seu jogo dessa rodada, ele, contando com um empate e mais uma vitória, claro que é uma combinação que é bem detalhista, mas ele se aproxima também. É, também. Ele começa a vislumbrar essa possibilidade. O próprio Internacional ainda tem chance matemática e não para de vencer. Não, é isso. O Inter é uma máquina de vencer, né? Não se sabe mais quando foi a última derrota do Internacional nos últimos cinco jogos, cinco vitórias. Está bem demais. Nem o torcedor colorado deve lembrar quando foi a última derrota do Inter. É verdade. Bom, mas enfim... Foi protesto goianiense fora de casa, eu acho. Então é o tempo que foi. Faz muito tempo. O Arthur Jorge admitiu nessa frustração com o empate diante do Vitória. Dizemos que, naturalmente, que nos custa muito fazer mais um jogo destes e não levar aqui uma vitória. Custa-nos muito poder olhar para aquilo que foi o jogo em si, onde fomos uma vez mais dominadores. Aquilo que fica, na verdade, é o resultado final. Não há muito mais a dizer do que isto. Para nós, claro que sentimos com um peso maior o facto de trabalharmos, de tentarmos, de procurarmos ser rigorosos com aquilo que fazemos, com aquilo que preparamos em termos de plano de jogo e não conseguir ganhar. É difícil de explicar, é difícil de aceitar também, mas é uma realidade e é com essa realidade que nós temos que conviver. E, como disse muito bem, nesta altura nós continuamos com os mesmos pontos do que agora o nosso rival e iremos para o jogo da próxima jornada, como já tínhamos falado também sobre isso, como uma final se tratasse. Portanto, é esse o espírito que nós temos que olhar para a frente, porque não há mais nada a fazer para aquilo que ficou para trás. Portanto, o Arthur Jorge, o técnico do Botafogo, falando sobre esse empate, e agora é olhar para a frente. Aliás, quem já está olhando para a frente é o dono da SAF do Botafogo, o acionista majoritário da SAF do Botafogo, o John Textor, que antes da final... O Coutinho, quanto é que deve custar para alugar um apartamento na sua cabeça? É barato? É caro? Ah, cara. Depende. Depende do que você vai fazer. Depende qual é o grau da conversa, qual é o tema da conversa. E é o quê? Um quarto? Um triplex? É. É o quê? Pelo que o John Textor falou na cabeça do Everson, ele alugou a cobertura daquela chipa que o Neymar comprou lá na Arábia Saudita. Então é daquelas gigantescas, né? Ele falou após o jogo de ontem, já dando aquela cutucada no Everson por conta de uma entrevista que ele deu depois do Atlético e Botafogo. E nós vamos ouvir agora o John Textor. Aparentemente, eu estava vendendo um apartamento na sua cabeça por um tempo. Living na sua cabeça. Ele fez um comentário que eu creio sombra do campo sobre arbitragem. Eu não. Eu acho que todos vocês que seguem a história de matcha manipulação durante o último ano, sabem que eu sou apoiado de referees. Eu quero ver eles se pagarem melhor. Eu quero ver eles se apoiar melhor em treinamento. Muitas das ferramentas que usamos em tecnologia help evaluate referees. Eu estou focada em matcha manipulação. O que é intencional desempenho de jogadores que perder os jogos intencionalmente, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Occasionally, existem também referees que participam em isso. E é um número muito pequeno. Então, eu gostaria de dizer ao keeper que ele é um bom keeper. Ele deveria focar nas linhas do campo onde ele joga. Eu não digo que é um bom ref, um bom ref. Eu estou focada em combinar o jogo para o benefício de aquele jogador. para o benefício de todo o seu time, para o benefício de nosso time. Então, a manipulação de matcha é pervasiva em todo o mundo. O Brasil está fazendo algo sobre isso. Eu vou continuar fazendo meu trabalho fora do campo para fazer um jogo melhor. Ele pode continuar fazendo seu trabalho no campo, porque ele é um bom keeper. E o mais do seu mente que eu ocupo, é muito ruim para ele. Bom, está aí, portanto, a fala do John Texel. Tem mais dinheiro para comprar um apartamento melhorzinho do que na mente do Everson para disputar com ele, ele dividir moradia na mente do Everson. Agora, perigoso, né? Uma semana antes da grande final da Libertadores, o proprietário da SAF do clube chegar dando uma entrevista dessa, você dá um combustível para o adversário ali desnecessário. Vamos combinar aqui, né? Assim, o jogo fora de campo já começou desde o último confronto, né? A guerra de declarações faz parte do futebol. Eu acho chato, mas tem muita gente que gosta, respeito. Agora, o que me incomoda mais nessa declaração do Texel, porque eu acho até que tem ali uma intenção de tirar o foco do empate de ontem e provocar o adversário, projetar a final da Libertadores, nesse sentido é até inteligente. Mas tem uma frasezinha na fala dele ali que a gente tem que combater. Não, eu já denunciei os esquemas de manipulação e estão aí para todo mundo ver. O que está aí para todo mundo ver? Não tem nada para todo mundo ver. O que ele falou não se comprovou. Eu estou esperando até hoje ele apresentar as provas que ele disse que tinha de manipulação de resultados, né? Diz ele que apresentou lá a CPI da manipulação e até agora a gente não viu nada. Se acontecer, beleza, eu volto atrás aqui e reconheço. Até o momento não aconteceu nada, né? E, aliás, a postura dele no ano passado foi totalmente prejudicial ao Botafogo. Ele é um cara que mudou o patamar do Botafogo de investimento, de elenco. O Botafogo é o que é hoje por conta dele, mas ele atrapalhou demais no ano passado, colocando culpa de qualquer derrota do Botafogo na arbitragem. Não era por causa da arbitragem. O Botafogo não perdeu o Brasileirão do ano passado por conta de arbitragem. Foi por conta de problemas internos, erro em reposição de treinador, a forma como o elenco lidou com as derrotas, com a queda de produção. Não teve nada a ver com a arbitragem, não. A arbitragem é a recerta para tudo quanto é time. Então, esse papo aí de que o que eu denunciei está aí não está nada aí, não, Tex. Não tem nada provado ainda. É isso. Clima quente entre os brothers para essa final de Libertadores, que será no próximo sábado às 5 da tarde. Mas vamos mudar agora para o Palmeiras, o atual líder do campeonato, que empatou diante do Atlético Goianiense, jogando lá na Caverna do Dragão, no estádio Antônio Ascioli, com mais um show da dupla, Estevam e Rafael Veiga. Esses dois aí não cansam de dar alegrias ao torcedor palmeirense. Parece que todo jogo eles combinam. Vamos fazer rapidinho aqui alguma coisa. A gente resolve o jogo. Depois a gente senta para descansar para o próximo jogo fazer de novo. É impressionante, cara. O Palmeiras joga bem, joga mal. Tem essa dupla tendo destaque dentro de campo, Rafa. É, e de fato não foi um Palmeiras brilhante, né? Mais uma vez não foi um Palmeiras brilhante, mas um Palmeiras que sai com um resultado importantíssimo, sai com os três pontos. Resolve o jogo muito por conta desse garoto. Cara, como joga a bola, quando ele pega essa bola no meio de campo e vai descendo, eu não vejo nenhuma marcação no corredor do lado direito, eu falo, é, vai sofrer essa defesa aí. Porque se ele chegar até a linha de fundo, se ele conseguir botar essa bola na área ou cortar para dentro para finalizar, que são características muito boas do Estevam, a defesa adversária vai sofrer. E ontem foi assim, né? O Estevam com bastante liberdade para trabalhar pelo lado direito, aparecia livre, até quando a bola, nesse lance, por exemplo, a bola estava do lado esquerdo e ele aparecia livre para ser opção de inversão do lado direito. Muita mobilidade, se movimenta o tempo todo esse jogador. E aí a gente vê ele também abrindo até o corredor para o lateral quando ele cai por dentro. E aí uma bola dele para o Veiga resulta ali no gol do jogo. E depois disso, o Abel faz as substituições, né? Que poderiam ter sido arriscadas, porque era um placar magrinho ainda, 1x0. Ele começa a segurar, a cadenciar um pouco, ter um controle ali de carga e diminutagem dos seus jogadores principais. Vai tirando esses jogadores de campo. Mas eram Palmeiras que realmente, embora o Atlético-Guaniense em casa tivesse tentado se impor, tentado criar oportunidades, ir para uma bafa, eram Palmeiras que mostrou muito controle ali do jogo, na minha opinião. Estava muito consciente do que tinha que fazer, como que tinha que se defender. Acabou, na minha opinião, deixando alguns espaços até para o Atlético, mas assim, natural e tinha o controle do jogo. Então, acho que o Abel fez essas substituições. Poderia ter custado um empate, um ponto, dois pontos ali sendo retirados desses três que foram conquistados. Mas deu tudo certo, então acho que mérito dele mais uma vez. e ainda conseguiu segurar um pouco esses jogadores que são importantíssimos para esse jogo tão próximo que é o de terça-feira. Aí, o Palmeiras teve o controle do jogo boa parte ali da partida, né? O Atlético não chegou a ameaçar aqueles apavoros, né? Como a galera gosta de dizer. Não teve nenhuma chance, claro, no jogo. É, claro, não. É deixar o tempo na área. É bom a gente frisar o seguinte, né? O Palmeiras, ele mereceu a vitória. Foi um time, de novo, equilibrado. Foi um time que, como a Rafa citou, controlou boa parte do jogo. Mas pode mostrar mais contra o Atlético Goianiense. Pode mostrar mais contra o Lanterna do Campeonato. Mas a questão é, precisava? Precisava. Acho que sempre precisa. Mas pensando no jogo lá de terça-feira, dar uma poupadinha aqui, outra ali... Beleza, numa dessa daí, o Campbell entrou ontem aos 45 do segundo tempo e chutou cruzado, o Gustavo Gomes bloqueou uma finalização quando ele cegou, né? E assim como esse lance, algumas bolas rondaram a área do Palmeiras e não só o Gustavo, o Vitor Reis fez uma grande partida ontem também. Muito boa. Então, assim, acho que sempre precisa, né? A gente tem que cobrar do time que pode jogar mais. É claro que tem um componente ali de você segurar um pouco a energia em um campo pesado pro jogo de terça-feira. É óbvio. Ninguém é maluco. Todo mundo sabe que isso acontece. Mas a partir do momento que você resolveu aquele jogo ali e o Palmeiras até no primeiro tempo teve mais oportunidade pra resolver. Se defendeu bem. Saía mais em contra-golpe. Aliás, acho até que a postura do Atlético no jogo ontem foi muito bom pro Palmeiras, né? O Atlético não foi um time que deu a bola pro Palmeiras e se defendeu. Até achei que o DSTS estratégia não teve. Pelo contrário, tentou atacar o Palmeiras o tempo inteiro e acabava se expondo. E a gente tá vendo a jogada do gol do Estevam, né? Que, pra mim... Do Veiga, né? Do Veiga, perdão. A assistência do Estevam. É porque ele tem tanta participação em gol que, pra mim, ele é o melhor jogador do campeonato. Tô falando aqui em três rodadas, quatro rodadas antes de acabar. Pra mim, o Estevam é o melhor jogador do campeonato brasileiro. Ele tem 21 participações diretas em gol. Ele balançou a rede 12 vezes. É o artilheiro do campeonato. É o mais decidido. Deu 9 assistência. Pra gente contabilizar... O lado do Garro, o Garro também tem 9. É. Se a gente contabilizar os jogos do Palmeiras depois das Copas, do final de agosto pra cá, o Estevam entrou em campo 9 vezes. A França conta mais cedo. fez sete gols e deu quatro assistências. Então, ele tem, em nove jogos, que o Palmeiras só focou no campeonato brasileiro, ele tem mais de uma participação em gol por jogo. Outro cara decisivo tem sido o Rafael Veiga. O Veiga ficou um tempo fora do time, como reserva, voltou a ser titular. Desde então, em nove jogos, fez oito gols. Quase um gol por jogo. Um jogador de meio campo. Tudo bem. E esse contra o Bahia, de falta, foi brincadeira. E foi importantíssimo, né? Porque o Palmeiras não jogou bem contra o Bahia. Existe uma diferença desse jogo pro jogo de ontem. O jogo contra o Bahia, o Palmeiras não teve o controle. Chegou perto de perder e foi preciso e venceu. E não teve o Estevam. É fundamental. O jogo de ontem foi diferente. O Palmeiras teve o controle durante, sei lá, oitenta minutos. Vamos botar cinco, setenta e cinco. Foi eficiente, mas acho que poderia ter jogado um pouquinho melhor. Poderia ter sido um pouquinho mais preciso. Adiantar um pouco mais a marcação no segundo tempo. errar menos espaço em puxada de contra-ataque na segunda etapa. Porque tinha a possibilidade de construir um placar mais confortável ali. Agora, quando a gente fala de jogadores decisivos, a gente vendo o Veiga agora aí, é impressionante a confiança que está o Estevam, né? Porque você pega o lance do gol, a gente vai ver agora, a arrancada que ele dá. E, em teoria, um jogador sem confiança, a jogada teria morrido no primeiro corte. Porque são dois jogadores ali que dobram a marcação em cima dele, a bola bate em todo mundo e sobra no único lugar que podia sobrar para a jogada da cena. E o controle de bola que ele tem é absurdo. Você vê que a bola bate e rebate, mas ele consegue ajustar a ponto dele conseguir ajeitar a bola para o Rafael Veiga. Está sempre muito perto do pé dele, né? Ele ajeita e desequilibrado. Ele está desequilibrado. Ele consegue dar o passe perfeito para o Veiga ainda. E ele é o jogador mais decisivo trazendo esses dados que o Coutinho trouxe para a gente dessa sequência, principalmente depois de convocação e tal. É um jogador que ele vem se mostrando muito decisivo. Eu acho que ele ainda tem uma coisa muito legal de ver que é a alegria e a leveza. Eu não sei como que é exatamente dentro da cabeça dele, mas o que ele me passa é estar sempre muito confortável jogando bola. É sempre estar muito leve jogando bola. Ele vai para um contra um como se fosse... e um contra dois muitas vezes que foi o lance do gol é como se fosse a coisa mais fácil assim de fazer, né? Então, toda essa mobilidade dele e a vontade dele ele é um dos... Para mim, é o jogador mais decisivo, mas ele é um dos protagonistas. Eu acho que o fator dessa arrancada do Palmeiras de buscar esses pontos em sequência, de estar se mostrando tão forte, mesmo não sendo brilhante em vários jogos, entregando bem menos do que pode tecnicamente. O Veiga, se ele não tivesse chegado do jeito que ele está agora, se ele não tivesse assumido esse protagonismo, eu acho que o Palmeiras não teria conseguido conquistar tanto assim só com o Estevam. Mas eu acho que o Estevam é a parte fundamental desse processo, dessa arrancada. Eu diria que o Veiga e o Estevam ali são os dois jogadores mais importantes desse momento do Palmeiras, principalmente esse momento que está ganhando por 1x0, esse momento que o Palmeiras não consegue sufocar, não consegue abafar e é algo muito parecido com o que a gente viu do Hendrick na temporada passada, também assumindo, precisava de um jogador para fazer isso, assumir esse protagonismo, botar a bola debaixo do braço e falar que estava pronto para resolver. E isso foi uma... Esse jogador do 1x1, que é o Luiz Henrique para o Botafogo, foi uma das peças que faltou muito para o Botafogo nesse jogo. Ter esse jogador que ia para um contra um, que conseguia botar essa bola na área, de repente, diminuiu o número de sufocos que o Botafogo teve para conseguir marcar. Mas aí o Palmeiras tinha, o Estevam não foi expulso, o Estevam não se envolveu em confusão nenhuma e estava em campo e conseguiu dar assistência para o Veiga marcar esse gol que fez com que o Palmeiras igualasse o número de pontos com o Botafogo. Aos olhos de todos, o futebol que apresenta o Estevam.